No ginásio Adib Moisés, foram os donos da casa que saíram na frente. A bola escapou de Sinuê e Fabinho tentou por cobertura. Na sobra, Rafa Martins fez Taubaté 1x0. Mas o Pato foi pra cima. Dominou as ações na primeira etapa. E no tiro livre cobrado por Beissola, empatou o jogo 1x1. Porém, na falta cobrada por Juninho, Dudu deu rebote e Fabinho fez 2x1 Taubaté. Resultado do primeiro tempo. Na volta do intervalo, Dedezinho empatou para o Pato, 2x2. O Taubaté, que ocupava a lanterna da competição, melhorou na segunda etapa e levou mais perigo. Neste lance, Sheldon cortou pro meio e mandou a bomba, 3x2. E pra fechar o jogo, o goleiro Nico, de longe, fez o quarto. Final, Taubaté, que deixa a lanterna 4, Pato futsal 2. O Pato cai para o 20º lugar na tabela. A gente tá perdendo vários jogos e sempre da mesma forma. A gente fica com a bola, tenta finalizar, a bola não entra, a gente erra, eles fazem gol. Então, não tem muito o que falar. Nós trabalhar, temos que ajustar a casa. Tá errado. Como tu falou, a gente tem que brigar lá em cima na tabela. E nós estamos brigando lá atrás. Então, acho que a gente tem que conversar, ajustar a casa, treinar, trabalhar bastante. Pra ajustar esses erros e conseguir as vitórias que a gente precisa tanto. Tchau.